Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, eu sei que vocês me pediram muito esse vídeo e eu me relutei a fazer, mas hoje eu estou trazendo aqui para você mais ou menos 50 fatos sobre Rafael Freitas, tá bom? Eu não vou enganar vocês, então eu anotei aqui porque eu vou ficar dando uma coladinha aqui, porque é muita coisa para eu não me perder, então vocês vão ver esse branquinho aí ou às vezes eu vou ficar abaixo na cabeça lembrando para falar para vocês, tá bom? Bom, começando, eu sou do signo de Capricórnio, eu nasci no dia 16 de janeiro, só que eu já adianto para vocês que eu não digo que eu acredito e que não acredito nessa coisa de signo. Eu acredito muito em astrologia, inclusive tem uma astróloga bem famosa aí brasileira que mora nos Estados Unidos, bate, eu acho que tem muito a ver sim essa coisa de astrologia, só que eu não fico muito preocupado com isso, então eu só vou, eu conheço uma pessoa, eu não fico preocupado, ai que signo que ela é para ver se vai dar certo com o meu, eu não me preocupo com isso, tá bom? Eu nasci numa cidade no Mato Grosso do Sul chamada Cacilândia, às 3h40 da manhã, só que eu fui criado numa cidade próxima ali do Mato Grosso do Sul, numa cidade já no estado de Goiás chamada Itarumã. Em Itarumã eu fiquei ali até por volta dos meus 14 anos, e como é uma cidade muito pequenininha, eu saí para estudar em outra cidade, então eu fui para Jatai, fiquei dois anos em Jatai, depois eu fui para Goiânia, fiquei um ano em Goiânia, depois eu fiquei mais dois anos em Goiânia, aí depois eu vim para Curitiba e eu fiquei aqui até agora. Tudo bem que nesse intervalo eu morei dois anos em Itarumã, trabalhando como médico e seis meses no Canadá, tá bom? Uma mania que eu tenho, gente, que vocês já devem ter notado, é ficar mexendo com o nariz, eu tenho essa mania. Então, vocês podem ver nos vídeos assim, que às vezes eu estou aqui, aí eu dou uma coçadinha, porque eu tenho um rinite, tenho um pouquinho de sinusite, então às vezes a rinite está atacada, aqui em Curitiba quando eu estou gravando, igual hoje, está super frio, e eu estou com alergia muito atacada. Eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, gente, na marra, porque meu olho está meio doendo, meu nariz, minha garganta está coçando, só que eu estou aqui gravando. E a outra mania que eu tenho é ficar assim, mexendo no pescoço. Por quê? É tensão. Então, a minha tensão emocional, ela fica toda no meu pescoço. Então, eu fico uma mania de ficar puxando. Então, eu fico o tempo todo me batendo para não fazer isso. Às vezes eu mesmo vou editar meu vídeo, dá vontade de ir lá e gravar de novo esse vídeo, porque eu fico toda hora mexendo assim. Vocês já devem ter notado isso. Uma pessoa famosa que também tem essa mania é o governador do estado de Goiás, que se chama Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado também tem mania de ficar puxando aqui. Isso é a tensão muscular, tensão emocional, que a gente fica descontando aqui. A outra característica minha é que eu gosto de dormir cedo. Gente, sempre gostei de dormir cedo, desde que eu era criança. Então, 10, 10h30 da noite é o meu horário ideal para poder ir para a cama, deitar, dormir e acordar pleno no outro dia para poder fazer o que quiser. Se eu for dormir meia-noite, 11h50, uma hora da manhã, no outro dia eu não sou o Rafael normal. Eu sou um Rafael que vai ter um pouquinho de dor de cabeça, que vai ficar mais desatento. Então, eu gosto de dormir 10, 10h30 da noite. Eu deito, viro para o canto e durmo. Outra característica é que eu durmo super rápido, tá? Tem gente que fica rolando, rolando, rolando. Gente, eu deito, eu mal consigo virar para o lado, eu já estou dormindo. Eu durmo muito rápido, graças a Deus. Me perguntaram lá no meu canal como é que eu durmo. Rafael, como é que você dorme? Gente, depende muito. Se está frio, menos de 19 graus, eu sempre vou dormir de pijama longo ou de calça de moletom e meia, porque eu sou muito friurento. E se eu não durmo assim, eu acordo no outro dia resfriado. Aí, eu também sempre derrubo a coberta, gente. Sempre, sempre, sempre eu derrubo a coberta de mim. Então, eu já acostumei, quando está friozinho, dormir com agasalho, porque eu vou acordar com frio. Então, eu estou de agasalho, pelo menos o agasalho vai me proteger mais um pouco. Essa noite mesmo, estava super frio. Eu acordei com frio, quer dizer, eu estava de pijama, estava de coberta, só que as outras duas cobertas eu tinha jogado no chão. Sei lá se é eu que jogo, ou é alguém que vem e joga para o chão, mas eu acostumei a dormir assim. Se está calor, eu sempre vou dormir de shorts e camiseta. Eu nunca vou dormir pelado. Nunca dormi pelado, não gosto de dormir pelado. Eu acho até uma falta de higiene, assim, sei lá. É uma característica minha, não gosto de dormir pelado, tá? Outra característica minha é que eu sou cristão espírita. Muita gente tem curiosidade, Rafael, mas por que eu falo que eu sou cristão? Então, a pessoa pensa que eu sou evangélico. Não, porque o espírita, ele é cristão. O espírita, que é da linha Allan Kardec, que é o... A gente acredita em Cristo, a gente reza para Nossa Senhora. É um espiritismo cristão. Gente, o espiritismo, ele é meio mal visto por muitas pessoas, né? O pessoal acha, nossa, o espiritismo fica vendo o espírito, que o espírito cai lá no coisa, que o pessoal fica tudo de branco lá, descendo o espírito. Gente, não é assim. O cristianismo espírita, você vai simplesmente em um local onde tem um centro, você participa de uma palestra onde fala do amor, do perdão, da gratidão, aí depois tem o passe, que é uma corrente magnética, e pronto. O que acontece, muitas vezes, é que você tem psicografia, onde o médium psicografa a carta de alguém, porque a gente acredita na reencarnação. Eu acredito que, quando eu morrer, eu vou voltar para o plano espiritual e, em algum outro momento, eu vou voltar a encarnar em outra pessoa, em outro corpo, e começar a minha vida novamente aqui na Terra. Nós acreditamos na reencarnação em outras vidas. É a nossa grande diferença para as outras religiões. Só que eu amo o evangélicos, eu amo os católicos, eu vou à igreja evangélica quando eu sou convidado, adoro o pastor Silas Malafaia, eu vou na igreja católica de vez em quando, eu sinto falta daquele ritual da igreja católica. Enfim, eu acho que onde fala de Deus e as coisas são positivas, eu vou, tá bom? Então, eu sou cristão, eu acredito em Cristo, tá bom? Uma outra característica minha é que eu adoro avião, adoro helicóptero, então, se eu estiver com você em algum lugar e descer um helicóptero, eu vou parar e ficar olhando assim. Eu vou parar e ficar vendo um avião decolando ou pousando. Eu sou apaixonado naquilo. E adoro carros também. Uma coisa interessante é que eu gosto de avião e helicóptero, mas eu morro de medo de altura. Gente, eu tenho pavor de altura. Se eu estiver um dia num lugar muito alto assim, vocês podem ver que eu não vou estar muito confortável e se alguém fazer alguma graça comigo, você perdeu a amizade. Eu nunca mais vou conversar com essa pessoa porque é um medo que eu tenho assim... É inexplicável. Eu tenho muito medo de altura mesmo. Então, eu não gosto de brincadeira, eu não gosto... Se eu estiver num apartamento e alguém estiver escorado assim na plataforma, eu vou lá pedir pra pessoa não ficar daquele jeito, que eu vou me sentir mal. Então, eu tenho muito medo. Sempre estou sonhando que eu estou caindo de alguma coisa. Sempre estou sonhando que eu estou em cima de um telhado e estou com medo de descer. Então, é uma coisa que eu tenho medo e que eu acho que eu tenho que ser respeitado por isso. Tá bom? Outra característica minha é que eu sou extremamente sistemático. Eu gosto de planejar as coisas, cumprir. Então, por exemplo, os meus vídeos do canal, então é tudo organizadinho. Eu sou meio chato, assim, com o meu editor. Então, às vezes eu ligo, João, não deixa assim, coloca assim. Eu sou muito, assim, sistemático mesmo. Gosto das coisas organizadas. Então, quando eu vou fazer alguma gravação, por exemplo, em São Paulo, eu às vezes me irrito, porque eu chego lá e não está nada organizado. Aí eu tenho que levar a camiseta, não tem ferro lá. Aí eu tenho que sair para comprar uma gravata. Então, eu sou muito organizado. Eu acho que antes de fazer uma coisa, a gente tem que se organizar para na hora estar tudo perfeito e em boas condições para a gente fazer. Então, eu tenho essa característica também. As minhas medidas, eu calço 41, sapato, tênis, mas varia. Às vezes tem tênis 40 que me serve, mas é 40, 41. Minha altura é 1,78. Tem muita gente que pensa que eu sou baixinho, que eu não sei de onde, mas eu tenho 1,78 e tenho 75 quilos. Tá bom? Minhas características políticas é que eu sou de direita, eu sou conservador, eu votei no Bolsonaro, sou apoiador do Bolsonaro e acho que ele está fazendo o melhor governo que esse país já teve. Outra característica é que eu adoro cachorro quente de esquina. Você sabe esses cachorros quentes? Aqui em Curitiba tem muito. Você vai, eles colocam o carro, aí fica ali, amo aquele cachorro quente de esquina, adoro. E amo batata frita. Gente, vocês podem me colocar no restaurante mais chique. Se tiver batata frita, você vai me ver comendo batata frita. Amo batata frita. Eu tenho dois sobrinhos, a Maria Eugênia, que está com sete aninhos, e o João Lourenço, que está com um ano e quatro meses. Por quem eu sou extremamente apaixonado, amo meus sobrinhos. Quando eu estou lá em Goiás, a gente brinca, rola com eles no chão. Enfim, são duas das pessoas mais importantes na minha vida. Uma outra característica minha que eu tenho muito orgulho dela é que eu convivi com meus bisavós maternos, a avó Mantine e o avó João Maria, até a minha vida adulta. Eles morreram tem alguns anos, então eu tenho orgulho de falar que eu vivi com meu bisavô, meu bisavô, que eu viajei com eles, que eu conversei com eles, que eles brigaram comigo. Então, é uma característica muito interessante que eu gosto. E eu tenho todos os meus avós vivos, graças a Deus. Vô Joaquim, vô Maria, a vó Lourdes, o vô Binga. E eu, infelizmente, perdi meu pai há sete meses, num acidente. Nós estávamos no Réveillon, meu pai foi mexer na eletricidade, tomou um choque e morreu lá no meio da família inteira. Então, foi uma coisa muito marcante na minha vida, que a gente ainda está superando, que não está sendo tão fácil, mas, por outro lado, eu tenho meus avós, tenho minha mãe, tenho todas as pessoas que eu amo do meu lado. Outra característica é que eu tenho miopia e astigmatismo, então, raramente vocês me veem de óculos, mas eu uso óculos, sim, para viajar, para escrever, para estudar, para editar vídeo, quando eu edito, então, tenho miopia e astigmatismo. Não é muito alto, é um pouco baixo, mas já atrapalha quando eu saio na rua, assim que eu vou ler uma placa, alguma coisa, tem o que está de óculos. Um trauma que eu tenho de infância, gente, é o tamanho da minha sobrancelha. E quando eu era menor, eu não tirava o excesso da sobrancelha, então, eu não achava feio, aquele pessoal que me colocava pilha de monocelha, meus primos, meus amigos, e aí, quando eu cresci, que eu me tornei adolescente, eu comecei a cortar o cabelo e aproveitar e tirar o excesso da sobrancelha. Então, hoje eu gosto da minha sobrancelha porque ela é cheia, porque ela é grossa, mas eu consigo manter ela sob controle. Eu afasto pessoas discretamente. Então, se uma pessoa faz alguma coisa comigo que eu não gostei e eu acho que aquela pessoa não vai me trazer muita coisa positiva, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não está dando muito valor à nossa amizade, eu vou me afastando, me afastando, me afastando, quando a pessoa assustar, eu já nem sou mais amigo dela. Então, essa é uma característica que eu adquiri há algum tempo, porque eu sempre fui aquela pessoa que ficava nutrindo a amizade. Eu que ficava correndo atrás para ir no restaurante, ou atrás para sair. Há mais ou menos uns meses, eu virei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais correr atrás de ninguém. A partir de hoje, eu vou dar valor naquelas pessoas que me chamam para sair, naquelas pessoas que gostam de mim. E muitos de vocês pensam assim, ah, o Rafael tem muitos seguidores, o Rafael é um pouquinho famoso, o Rafael deve ter um monte de pessoas. Não é assim, gente. A gente tem problemas de amizades como todas as pessoas. Então, tem muitas vezes que você chama alguém para sair, ah, não, não posso. Ah, não, não posso. Depois eu pego e paro de chamar e afasto a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está valorizando. Eu acho que você tem que ser interessante para quem é interessante para você e para quem gosta de você. Então, também vai uma dica aí para você de casa. Eu moro em Curitiba, aqui no Paraná. Eu amo frio, embora seja muito friorento, mas eu amo frio, adoro ficar com roupa de frio, sempre gosto de estar agasalhado. Eu não sou aquela pessoa, lógico, né, se eu vou para a praia para o calor, eu vou estar de sunga, eu vou estar de bermuda, tudo, mas eu gosto de estar vestido. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar sem nada, que roupa incomoda a pessoa. Não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar vestido. Um carro que eu sou apaixonado e é um carro assim que... Eu não sou uma pessoa que eu fico querendo Ferrari, Lamborghini, não. Eu sou uma pessoa que eu quero ter uma grande Cherokee Limited Diesel, zero. Então, é um carro que custa em torno de 300 mil. É um carro que eu sou apaixonado desde que eu era criança pela grande Cherokee e até hoje, quando eu estou na rua, passa aquela grande Cherokee. É um carro que não é muito espalhafatoso, não chama muito atenção, mas é um P de um carro, um carro muito fera por um dia. Eu vou comprar ele um dia, então, é o carro que eu quero ter. Eu sou formado em Medicina pela Federal do Paraná, só que antes de eu fazer Medicina, eu sempre quis fazer Medicina, mas nesse meio, querendo fazer Medicina, às vezes eu falava assim, ah, eu acho que eu vou fazer Direito também, Odonto. Então, eu pensei em fazer Direito e pensei em fazer Odontologia também, tá? E eu sempre sonhei em ser apresentador de TV, desde criança. vem muito antes de eu querer ser médico, tá? Então, eu pensei, então, o apresentador de TV é um negócio que eu tô trabalhando, que eu quero chegar um dia a ser, ou fazer muito sucesso aqui no meu canal no YouTube, mais ainda, e poder fazer o meu canal do YouTube uma emissora e ser um apresentador do meu próprio canal. O meu primeiro beijo foi aos 14 anos de idade, foi a minha primeira namorada. Só que, eu já tinha dado dois beijos assim quando crianças. Eu me lembro que com seis anos eu dei um beijo na minha amiguinha de infância, que hoje é uma grande amiga minha, e o pai dela viu, ficou bravo lá na hora, e depois, com oito anos também, eu beijei na boca de uma menina que eu fazia o primeiro ano do primário com ela. E aí, até muita gente viu, ficou enchendo o saco depois, mas aos 14 anos foi o primeiro beijo que eu dei numa pessoa que eu namorei, etc, etc. Outra grande característica minha, e isso sempre foi desde criança, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Então, eu acho assim, que namoro, pessoa com quem você ficou, é um negócio que tem que ser teu. Você não tem que ficar colocando isso e mostrando pro mundo isso, tá? Eu acredito que quando você conhece uma pessoa e tá com uma pessoa, você vai apresentar essa pessoa pra família, ou apresentar pro seu Instagram, depois que você tá praticamente pensando em casar com essa pessoa. Porque você começa a namorar alguém, aí depois você termina. Aí você tem que dar um monte de justificativa pra todo mundo que você terminou com aquela pessoa, principalmente pra família. Aí você arruma outra pessoa também, sai mostrando a pessoa, de repente você já não tá com a pessoa. Então, eu não prefiro, eu não prefiro fazer isso. Eu acho melhor manter minha vida só comigo e ponto final, entendeu? Então, eu sou extremamente discreto, raramente vocês vão ver fotos minhas e Instagram e abraçado e garrado com uma pessoa porque eu não gosto. Eu acho que isso aí é uma característica minha. E atualmente eu estou solteiro. E muita gente fala assim, ah, mas você é médico, você é inteligente, você é legal, bonito, e você tá solteiro. Gente, nem sempre as pessoas estão solteiras por falta de pessoas. É por opção mesmo. Eu tô na fase da minha vida que eu tô trabalhando pra caramba, eu priorizo muito a minha profissão, priorizo muito os meus sonhos e realmente eu deixo a minha, o meu relacionamento mais íntimo de lado. E pra mim sempre deu certo e eu não sinto falta, assim, ah, eu tenho que tá casado, eu tenho que tá namorando. Eu não sinto, eu adoro a minha liberdade, adoro chegar em casa, fechar minha casa, não ter que dar satisfação pra ninguém, poder sair com meus amigos e ninguém ficar perturbando. e por incrível que pareça coincidentemente, as pessoas com quem eu tive relacionamentos foram pessoas muito ciumentas, muito ciumentas. Então eu tenho tendência a atrair pessoas muito ciumentas. Mas não só por isso, porque eu não tenho um relacionamento. É porque eu gosto da minha liberdade, priorizo o meu trabalho, não preciso dar satisfação pra ninguém. E eu tô sempre aqui, Curitiba, lá em Goiás. Curitiba, lá em Goiás. Então se eu tô namorando alguém, é mais difícil você ter essa vida meio, num lugar e no outro que eu tenho. Porque eu sou muito apegado também, então eu vou ficar sofrendo e ficar longe da pessoa. Então às vezes eu tenho um, saio com a pessoa de vez em quando, tô sempre ali saindo com a mesma pessoa, mas não tô namorando, tô solteiro. Só que assim, tô 100% solteiro? Não, não tô. Tô um pouco solteiro, tá? A minha série favorita de TV, gente, é House of Cards. É aquela do cara que se tornou presidente dos Estados Unidos. Sou apaixonado naquela série. A música, a fotografia, o enredo. Assim, é maravilhosa aquela série. Então é a série que eu tenho comigo, que é a melhor, que é a que eu mais gosto, embora eu goste de outras várias séries, tá bom? Um filme que eu gosto pra caramba, gente, é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é uma trilogia, né? Tem três filmes, são filmes longos, acho que dão 12 horas de filme, que eu amo aquele filme, gosto de tudo. Então eu sempre vejo o Poderoso Chefão, eu sempre pego algum detalhe. Se eu tô em alguma livraria e vejo uma agenda do Poderoso Chefão, uma camiseta, eu sempre vou comprar. Amo. Quem gostar de dar presente aí pra mim, se for do Poderoso Chefão, você pode enviar que eu amo, tá bom? Eu torço pro São Paulo, então eu sou São Paulino, mas não sou uma pessoa que fica acompanhando o futebol, não. Eu torço pro São Paulo, mas se você perguntar pra mim, qualquer posição de São Paulo no Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, eu nem vou saber. Eu torço porque meu pai era São Paulino e eu gosto do São Paulo e sou São Paulino, mas não sou fanático. Na escola, gente, eu tinha uma característica muito interessante. Eu era aquele aluno muito bom, que só tirava nota boa, era super curioso, inteligente, mas eu também era super bagunceiro. Então eu ficava lá na frente pra aprender a matéria, mas quando dava uma brecha eu corria lá pro fundo pra fazer bagunça. E sempre passei cola. Gente, eu era muito bom pra passar cola pra todo mundo, só que eu nunca colei. nunca fui de colar. Eu acho que se eu tentei colar uma ou duas vezes em toda a minha vida, foi muito. Inclusive na faculdade uma vez eu tava desesperado com a matéria e eu sentei pra colar com a intenção de colar e um amigo meu virou pra mim e falou assim, Rafael, não acredito que você vai colar. Você, gente, aquilo parece que foi uma faca que entrou em mim. Eu levantei na hora, fui lá pra frente do professor, sentei do lado dele, não colei, passei na matéria, nunca mais na vida eu cogitei colar. Então nunca fui de colar, mas passar cola, nunca neguei cola pra ninguém. Quando eu era criança, que eu tinha ali meus 12, 14, 12, 13 anos, eu criava coelhos. Foi uma fase muito legal da minha vida porque eu sempre quis criar coelhos, aí a gente mudou pra uma casa bem grande, espaçosa, meu pai fez lá um lugar pra eu criar eles e nossa, era muito legal. Então me deu muita responsabilidade que eu levantava toda terça e toda quinta de madrugada pra ir até um supermercado pra pegar as folhas de repolho lá que eles descascavam, aí eu pegava os saquinhos, levava, dava comida pra eles, ficava olhando pra eles, eles eram muito bonitinhos. Então foi uma, foi uma passagem na minha infância muito legal, muito importante que foi criar coelhos. Criei ele por volta de seis meses, tá bom? A minha cor preferida é o azul, amo azul, amo, 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 amo. E a última vez que eu chorei, gente, foi no dia, foi no mês de final de janeiro, o meu pai morreu em dezembro, dia 31 de dezembro. Um mês depois que o meu pai morreu, uma pessoa muito querida da nossa cidade morreu também, que foi a professora Elma. E eu fiquei muito emocionado assim no velório dela, quando eu fui lá na casa dela ver os filhos dela, porque eu tava muito assim, ainda vivo, sangrando no meu coração, o meu pai, e ter morrido. Então foi a última vez que eu chorei. Eu não sou uma pessoa, muitas vezes eu me emociono, às vezes eu tô na rua, eu vejo uma pessoa que me emociona, me dá vontade de chorar quando eu vejo uma pessoa. Ou eu assisto um filme assim, eu me dá aquela emocionadinha, mas chorar, 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 chorar foi quando a professora Elma morreu, uma pessoa que eu gostava muito dela. Eu nunca gostei de jogar videogame, nunca, 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 sempre fui péssimo pra jogar videogame, mas eu também nunca gostei de jogar. Então se eu chegar na casa se alguém tiver alguém jogando videogame, eu não vou ficar ali entrosado, porque eu não gosto, nem desde adolescente, tinha videogame em casa, eu nunca gostei de jogar, meu irmão já amava, amava, amava de fazer campeonato dentro de casa. A outra coisa também é que eu amo estudar matemática, embora eu não tenha nada a ver com as coisas que eu faço, tanto de apresentação, de comunicação, de medicina, mas eu adoro sentar e ficar fazendo cálculo de matemática. Adoro, adoro, adoro. Eu só conheço o Canadá, morei no Canadá por seis meses, e os Estados Unidos, eu só conheço o aeroporto de Miami e o aeroporto de Nova York, não saí do aeroporto, que eu fiz nas escalas. E eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos, assim, de ponta a ponta, tenho muita vontade de conhecer Israel e tenho muita vontade de aprofundar ainda mais o meu conhecimento sobre o Canadá. Eu não sou uma pessoa, assim, que tem muita vontade para a Europa, não tem tanta, não. Mas eu tenho vontade de conhecer Portugal, tenho vontade de conhecer a Espanha, mas o meu grande foco de viagem mesmo sempre é os Estados Unidos. E eu não sou de ficar viajando, não, gente. Eu não sou aquela pessoa que, ah, viajar é isso aqui, isso aqui, eu não sou. Eu prefiro pegar meu dinheiro e ficar curtindo minha família, ir para algum lugar aqui no Brasil, embora eu tenha vontade de viajar com mais frequência para o exterior, tá? Mas não é um negócio, assim, que eu morro de vontade, que eu sonho em ficar viajando. Não, não tenho essa vontade, não. Uma música que eu gosto, gente, eu sou analfabeto em música. Por quê? Porque eu gosto de tudo e quem gosta de tudo acaba não gostando de nada. Então, eu, assim, eu gosto do U2, gosto do The Rolling Stones, gosto do Coldplay, eu gosto do Sweet Mafia, eu gosto de várias, de várias, de várias, de várias bandas, de vários cantores, sertanejos, brasileiros. Então, eu gosto de tudo, tudo, tudo. Eu ouço desde, assim, MC Kevinho, tem umas músicas dele que eu gosto, aqueles hits, até música clássica, até ópera, até música barroca. Só que eu não sei, você fala assim, Rafael, qual que é uma banda? Eu não acompanho uma banda, eu não acompanho um cantor para saber todas as músicas deles. Não, eu ouço de tudo, gosto de tudo e por isso tenho dificuldade de achar uma coisa que é uma música que marca que eu gosto. Uma característica minha é que eu sempre gostei de fazer coisas que muitas pessoas não fazem. Então, assim, se está todo mundo assistindo uma série, eu não vou assistir aquela série. Harry Potter, eu morro de vontade de ver o Harry Potter, mas virou aquela febre, todo mundo vendo Harry Potter, eu falei, não, eu vou ver Harry Potter quando eu achar que eu tenho que ver Harry Potter. Então, eu tenho essas bobeiras, tá? Então, um exemplo, a Casa de Papel, eu não gosto da Casa de Papel. Aquela 13 Reasons Why, lá também na Netflix, também não assisto, não gostei, comecei a assistir, achei super chato, não gostei, e eu fico imaginando assim, nossa, como é que as pessoas gostam? Mas eu respeito quem gosta porque a grande maioria gosta, então acho que o problema sou eu. Eu tenho um irmão mais novo, o Nicolau, que é o pai dos meus sobrinhos, e tenho uma irmã que eu considero irmã porque ela sempre foi criada lá em casa, ela tem os pais dela, tem os irmãos dela, mas ela sempre morou lá em casa também. Então, ela tinha o quarto dela lá em casa, a gente viajava ali com a gente, porque ela é afiliada da minha mãe. Então, eu tenho uma consideração, uma estima por ela como se ela fosse minha irmã, ela tem 16 anos. Alguém perguntou pra mim assim, Rafael, de médico e louco todo mundo tem um pouco, você é mais médico ou mais louco? Gente, eu vou considerar o louco aqui num lado positivo, né? O louco é às vezes você fazer coisas que, tipo assim, eu sou médico, mas eu tô indo pra área da comunicação. Por quê? Porque eu tô indo atrás do meu sonho de vida, eu não... Então, tem umas coisas assim que eu sou meio, né, de gostar de escrever, então eu gosto de ficar escrevendo, criando histórias, criando enredos, ficções, romances. Adoro fazer tudo isso. Então, eu acho que de mais médico ou mais louco, eu acho que é equilibrado aí. Eu sou médico e louco também, mas no sentido positivo. A maior motivação que eu tenho hoje na minha vida, gente, eu vou sim, eu não vou considerar a minha família por quem eu dou a minha vida, por quem eu amo muito, mas eu vou considerar aqui na minha profissão. Eu acho que o que mais me motiva são vocês. E aí, sem medo de ser hipócrita aqui. Porque quando eu olho, eu vejo assim, eu começo a ir pra uma coisa que não tá dando certo, eu paro e olho no meu canal. Eu falo, poxa, meu canal tá com mais de 350 mil inscritos, que foi assim, sem... Eu nunca nem me preocupei com edição de vídeo, agora que eu tô me preocupando com isso, então naturalmente, ou seja, as pessoas devem gostar de mim, então eu devo ter características positivas pra um bom comunicador. Então o grande motivador hoje na minha profissão, nos meus sonhos, nos meus objetivos, é o meu canal no YouTube, tá? Então vocês são muito importantes na minha vida, vocês não têm noção do quanto, porque vocês, vocês dirigem minha vida, eu posso dizer assim. Então eu agradeço assim, de coração, muito, 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 muito a cada um de vocês que se inscrevem, que mostra meu canal pra outras pessoas, que curtem os vídeos, que comentam nos vídeos, então vocês são muito importantes pra mim, tá bom? Alguém perguntou se eu tô fazendo plantão, trabalhando como médico. Gente, esse período agora, de julho de 2019 até dezembro, eu parei de atuar como médico, não tô trabalhando como médico, por quê? Porque eu tô focando nessa área da comunicação, tô focando em estudo, tô focando nas minhas palestras, tá bom? Então, não tô dando plantão, eu acho que a gente precisa ter foco algumas vezes na vida. então a medicina, ela precisa de mim 100% do tempo ali. E hoje, eu não tô conseguindo dar o meu tempo pra medicina, então é melhor eu afastar e fazer o bem pras pessoas de uma outra maneira e indo atrás do meu sonho. Uma pessoa perguntou se essa caneca aqui, ó, aqui, ó, se essa caneca que é importante pra mim, essa caneca é muito importante, porque ela é do Tim Hortons, que é uma rede de cafés que tem no Canadá, então quando eu morava lá, eu ia ao Tim Hortons sempre, 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 e quando eu vim embora, eu trouxe a caneca do Tim Hortons pra mim. Então eu coloquei ela aqui, porque ela é vermelhinha também, combina com a cor que eu quero que passe no vídeo, mas ela é muito importante pra mim, porque ela me relembra muito o meu intercâmbio lá no Canadá, que foram momentos muito importantes na minha vida. Outra característica minha é que eu tenho um amigo de todas as idades. Eu tenho amigos de 80 anos, tenho amigos de 90 anos, tenho amigos de 14 anos, tenho amigos de 12 anos, de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Gente, eu não tenho problema de, ah, eu só quero ter amizade com gente por volta dos 29, 30 anos, que é a minha idade. Não, não tenho isso. Entendeu? Eu só quero ter amizade com pessoas boas. Então eu tenho amigos de tudo quanto é idade, às vezes você vai me ver no parque, você vai encontrar eu com um amigo da minha idade, às vezes eu tô com uma pessoa mais nova, às vezes eu tô com um senhor, às vezes eu tô com uma senhora. Eu não tenho, eu tenho amizade com pessoas homossexuais, com heterossexuais, eu tenho amizade com pessoas boas, com pessoas congruentes, com pessoas que têm valores iguais aos meus. E aí depende se a pessoa é amarela, branca, negra, vermelha, roxa, eu não quero saber. Eu quero saber se a pessoa pensa igual a mim no sentido dos valores, tá? Não quero que todo mundo seja igual a mim, mas no sentido dos valores. Então o que eu olho pra pessoa é se a pessoa é boa. A pessoa é uma pessoa boa, não importa se ela é nova, se ela é mais velha, se ela é da minha idade, eu gosto de todo mundo. Tem amigos que já são casados, que têm filhos, tem amigos que são solteiros, enfim, tem amigos que já têm netos, e eu acho maravilhoso conversar com todo tipo de pessoa. Isso é um dos pilares da inteligência emocional. Você conversar com todos os tipos de pessoas que existem. Lógico, pessoas boas, né gente? Vai conversando com um bandido. Mas, você tá passando, conversar com uma mulher que cuida das frutas do supermercado, aí você vai lá, conversa com um empresário que tem milhões, de milhões de reais, aí você conversa com um assessorista de um elevador, aí você conversa com um advogado, e aí você vai aprendendo. Isso é muito importante pra fazer a gente evoluir nas nossas vidas, tá bom? Os meus esportes preferidos, prediletos, eu diria assim, que a natação, eu amo natação, a natação é um esporte que quando você termina, você sai relaxado da piscina, você sai com fôlego gostoso, é um esporte que eu acho legal. Só que a natação, você fica sozinho ali na piscina, só você e a água. É bom, porque você relaxa, você põe sua mente no lugar naquele momento, mas eu gosto muito de corrida, porque durante a corrida você tá vendo pessoas, você tá sentindo, escutando o barulho dos passarinhos, não gosto de correr com música, então eu vejo todo mundo correndo com fone de ouvido. Gente, eu acho que o fato de você correr, você tem que estar em contato com a natureza, então eu gosto de ficar ouvindo o que as pessoas estão falando, cachorro latindo, passarinhos, patos, eu gosto de correr ouvindo esses barulhos, tá bom? Ouvir música, eu acho que assim, quando eu tô viajando, quando eu tô num carro de passageiro, agora tem gente que tá na rua andando e tá ouvindo música, isso é uma burrice, você perde uma antena que é importante pra você ter segurança. Se alguém grita com você pra você tomar cuidado que tá vindo um carro ou algum doido na sua direção, você não vai escutar, você tá ali hipnotizado naquela música. Então, música pra mim é quando eu tô quieto, parado e não preciso ter atenção em alguma coisa. uma pessoa perguntou pra mim assim, é o fato de eu ser sincero demais se isso me atrapalha. Gente, o fato de ser sincero, eu ganhei essa característica nos últimos anos, eu não era muito sincero, eu era uma pessoa muito calada, eu ficava falando que as pessoas queriam ouvir, bonzinho demais, chegou um momento que eu tava me ferrando tanto que eu falei assim, peraí, eu vou ser sincero. E se for uma das coisas mais mágicas que eu tive na minha vida, aprender a ser sincero, a falar o que eu penso. só que muita gente que é sincera é mal educada também. Então, o fato de você ser sincero não significa que você seja mal educado, não, porque existem maneiras de você colocar as palavras, de você colocar os assuntos, então você tem que tomar cuidado com isso. Ser sincero é muito importante na vida das pessoas, porém, existem maneiras de você colocar a tua sinceridade. Eu sempre gostei e sempre sou educado com as pessoas, então quando eu for ser sincero com alguém, eu viro pra pessoa e falo assim, ó, o seguinte, eu não gostei daquela atitude tua, eu acho que tal, 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 mas bem tranquilo assim. Então isso não, às vezes a pessoa não entende muito bem, porque as pessoas não gostam muito de crítica, né? Mas, na grande maioria das vezes, só me ajuda, só tende a melhorar o que as pessoas pensam de mim. Ah, Rafael, eu te admiro muito mais ainda pela tua sinceridade. Uma outra característica, gente, é que eu sou tímido. Por incrível que pareça, eu sou tímido. Então se você me vê numa palestra, você vai falar assim, nossa, Rafael, mas na palestra você tava cantando, pulando, gritando, ah, não sei o que. Tá, mas lá na palestra era o meu momento. Eu tava seguro porque aquilo ali era meu, eu tava no comando do público. Agora, se eu chegar num shopping, tiver muita gente, as pessoas começarem a me olhar, eu vou ficar um pouco com vergonha. Alguns de vocês aí que já me encontraram na rua, no aeroporto, em algum lugar, e chegaram pra mim, então às vezes, eu sempre trato da melhor maneira possível naquele momento, mas eu sempre fico um pouquinho com vergonha. Então é uma característica que eu tenho. E na hora da paquera também, gente, eu sou um pouco tímido, sim, tá? Então às vezes, a pessoa tem que tomar algumas atitudes, só que eu também não gosto de gente que é muita entrona, que toma muita atitude, assim, ah, eu cheguei na pessoa. Não, eu acho que existe educação, respeito, e é o que eu admiro muito numa pessoa. O meu primeiro emprego, gente, foi praticamente como médico, assim que eu me formei. Só que quando eu era pequenininho, tinha uns oito anos, eu trabalhava muito na loja do meu avô, meu avô é empresário, então eu trabalhava na loja de calçados dele, e depois, com 10, 12 anos, eu fui trabalhar na veterinária do meu pai. Então eu trabalhava com eles, mas desde criança eu sempre quis trabalhar fora, e meu pai nunca deixou. E foi muito engraçado que na época que meu pai tinha uma veterinária, eu queria trabalhar com o pai de um amigo meu, porque o pai do meu amigo queria que eu trabalhasse com ele, porque ele via que eu era responsável, mas meu pai não permitia, não deixou de forma nenhuma. Aí eu fui trabalhar na veterinária dele. Um objetivo forte pra mim hoje, gente, é bombar esse canal nosso no YouTube, fazer isso aqui ter milhões de inscritos, fazer isso aqui gerar um fluxo de renda pra mim, que eu não preciso mais me preocupar com nada, e esse canal que eu quero transformar em uma emissora, que vai ser muito acessado, que eu vou poder fazer muito patrocínio, que eu vou poder fazer muita grana, além de fazer, me dar uma vida tranquila, estável, financeiramente falando, eu quero montar um projeto social, e eu quero preocupar só com o social, eu não quero mais preocupar com o dinheiro. Então o meu canal, minha imagem, vai estar trabalhando pra mim, me dando muito dinheiro, e aí a minha ação todo dia, diária, vai ser fazendo o social, tentando levar recursos pra um hospital, podendo ajudar algum orfanato, então esse é o meu grande sonho de vida, é ficar muito bem de vida financeiramente falando, a ponto de eu não precisar mais se preocupar com dinheiro, e aí o meu foco todo dia de trabalho vai ser caridade. É lógico que eu quero continuar trabalhando com comunicação, fazer propaganda, mas eu falo assim, eu tenho vontade de trabalhar muito no lado social, sabe gente, aqui no Brasil, não é ir pra África, tudo, não, eles precisam, mas aqui também tem gente que precisa. Então trabalhar pra nossa sociedade, isso é uma sociedade cada vez melhor. Daí me perguntaram, Rafael, qual o tipo de pessoa que te chama a atenção? Gente, eu não vou ser hipócrita de ficar aqui, ai, porque não sei o que, eu vou jogar na cara de vocês aqui. É uma pessoa bonita, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que não, não precisa ser aquela pessoa que tem um corpo trincado, mas não precisa ser aquela pessoa super magrela, então, uma pessoa que se cuida, que tem um corpo legal, inteligente, e tem uma coisa aqui, o cabelo, os dentes, eu olho muito isso, mas tem uma característica que eu olho muito assim em uma pessoa, gente, eu tenho que admirar a pessoa por um motivo, então aquela pessoa, eu tenho que olhar pra pessoa e falar assim, pô, essa pessoa é fera, olha só, então isso pra mim é muito importante, eu ter que estar olhando pra uma pessoa e ir visualizando nela uma coisa grande, pra eu ficar valorizando, pra eu ficar admirando ela, porque muitas vezes você fica com pessoas que estão abaixo de você, entre aspas, profissionalmente, em termos de grana, então eu sempre busquei pessoas que eram mais do que eu, porque eu preciso ficar admirando essas pessoas, então eu tô sendo bem sincero pra vocês, tá bom? Ah, Rafa, mas então você olha a sua beleza? Não. Ah, então você olha... Não. Eu já gostei de muitas pessoas que eram pessoas extremamente simples, 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 que eu admirava a pessoa por outro motivo, eu admirava a pessoa porque ela era muito trabalhadora, porque ela era muito inteligente, porque ela era muito esforçada, agora, não é que eu quero, ah, só porque uma pessoa tem que ser rica, não é isso, é assim, eu preciso admirar a pessoa, só que além disso, ela tem que ser bonita, ela tem que ser carinhosa, ela não tem que ser grudenta, eu odeio gente grudenta, e ela também tem que ser, essa pessoa tem que ter a voz bonita, o jeito de se comunicar tem que ser bonito, tem que ser elegante, então é isso aí, gente, eu tô colocando aqui, já que é a pessoa que me chama a atenção, eu coloquei aqui uma utopia, tá, mas é óbvio, né, que nem sempre a gente vai encontrar todas as características que você gosta da pessoa, às vezes vai chegar uma pessoa que é fanha, e eu vou me apaixonar por ela, entendeu, mas aqui no sentido assim, ah, o que é que me chama a atenção, e pra gente encerrar, algo que me chateia muito, muito, mas me deixa assim, magoado, é não conseguir responder todos vocês, então às vezes eu entro no meu Instagram, tem 400 pessoas que me mandaram mensagem, eu não vou conseguir responder essas pessoas, eu me sinto mal, me sinto, a ponto assim, de não querer às vezes mais receber mensagem pra não ficar me sentindo mal, tá, e outra coisa que me irrita e me deixa extremamente enraivecido, são pessoas que não foram respondidas e não entender isso, achar que eu tenho obrigação de responder todo mundo, gente, nem se eu tivesse o meu tempo 100% voltado pro YouTube, eu daria conta de responder quem me manda mensagem, eu não dou conta, isso é uma coisa positiva, por quê? Porque cresceu muito, antigamente, quando eu comecei o canal, eu respondia todo mundo porque eram poucas pessoas, hoje são muitas pessoas, é e-mail, é Instagram, é Facebook, é fanpage, é Twitter, são muitos lugares, é lá no YouTube, nas mensagens, e aí você fala assim, ah, mas você posta um vídeo, tem 140 mensagens, tá, mas todo dia, pessoas veem meus vídeos, eu tenho 600 vídeos, então às vezes eu recebo 500, 400 mensagens por dia só no YouTube, então é complicado, então a pessoa, quando ela chega pra mim, é, você se acha demais porque você não responde as pessoas, eu já deleto e bloqueio essa pessoa, porque é uma pessoa que pra mim é arrogante, ela é egoísta, porque ela tá pensando só no lado dela, ué, se você me mandou uma mensagem e acha que eu sou obrigado a te responder, você não tá pensando nas outras pessoas, então muitas vezes, eu leio as mensagens por cima, pra escolher aquelas mensagens que eu vou conseguir ajudar, que eu vou conseguir poder responder, então eu priorizo essas mensagens pra responder, agora ler, eu leio quase todas, tá gente, agora ficar lendo e respondendo, só quando eu tiver uma secretária, pra secretária ficar lendo e respondendo vocês e não vai ser eu, entendeu? Então eu sempre fui contra esse negócio de você colocar alguém respondendo vocês que não seja eu, isso eu vou estar enganando vocês, então eu não gosto disso, então eu fico pé da vida de não poder responder e mais pé da vida com pessoas egoístas e arrogantes que ficam bravas comigo porque eu não respondo, não respondo é por falta de vontade não, é por falta de mão, por falta de tempo, por falta de cabeça, eu tenho que fazer um monte de coisa na minha vida, não só isso, então eu sempre priorizo os vídeos pra vocês que eu sempre priorizo pra não deixar faltar, eu sempre faço lives lá no Instagram pra vocês, pra gente cantar, pra gente brincar, é a forma de eu estar respondendo pelo carinho que vocês me enviam, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide! E aí e... E aí